Ih, moleque, eu abri essa porta. Cadê meus amigos bocós? Oi, bocós, dá licença, que eu vou dar com você esse vídeo, ó. Com licença aqui, ó. Eu quero você. Já tem, meu amor. Quero você. Você já. Ele já falou pra ele ficar aqui pro final do cenário, ó. Nossa, é boca aberta, hein? É o tripé. E eu quero você, Léo. É, eu sei isso. É, eu quero... Eu tava ali, ele falou, ó, fica aqui com o Thiago que ele ia gravar. Mas você não falou o que, né? Então, fica olhando. Então, o que que é, então? Ah, então, oi pra você que não me conhece. Nossa, se isso funcionasse. E eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a um vídeo mais legal da face da Terra que você já vai ver na sua vida. É, então, eu quero saber. Deixa eu perguntar. Senta aqui, boca no meio. É de comer? É de comer. Ah, quase se é panamã de óbito. Eu vi mesmo, você perguntou por isso, hein? Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês gostam de arsoque? Arguilho? Eu gosto. Vocês gostam de arsoque? Gostante. E de nerd? Odeio. Você vai dar uma? Eu gosto. Daí eu gosto. Claro que eu gosto. Eu sei. Mano, o vídeo é o seguinte. Eu escolhi... Olha aqui. O Léo, mais cinco minutos na barriga da mãe dele ia nascer um urso. Que é pelo? Deixa eu fazer o vídeo, caralho. Eu vou dar a oportunidade de vocês agora. Eu acabei de gravar o vídeo com o Gui. Eu vou deixar vocês escolher... É o mesmo que ele ligou pra cá. Tem um papai dele aqui no jeito dele? Pode pagar. Eu vou deixar vocês escolher a Nerf. Uma Nerf. Uma pra cada um, tá vendo? Que era mais cara. Não, não pode passar de tanto. Eu vou acompanhar isso aí, viu? É o seguinte. Para o Gui, caralho. Eu vou dar um presente pra vocês. Porque vocês estão ligados que a gente está quase se mudando pra casa nova. E a casa nova é muito grande. Dá pra fazer uma mega de uma batalha, tá ligado? É um bagulho louco, tá ligado? Então o que eu quis fazer? Eu resolvi dar esse presente pra vocês. Um pra cada um da casa. Eu passei. Tá, o molecada está escolhendo quem que vai ser. Desliga esse ventilador, velho. É, pode... Pode... Diminui a balança. Cada um... Cada um vai ganhar uma. Só que essa Nerf não vai ficar no quarto de vocês. Vocês vão... Mano, brincou, vocês vão ter que me devolver. Vai ser nossa? Vai ser. É, porque o moleque não tá bola, sabe? Pega e vai embora. Não, é meu, é meu. Não, só que eu vou cuidar de vocês. Porque vai ter um quarto, tá? Tipo um quartinho, um lugar. Não, só pra pendurar. Não, não precisa ser um quarto. De Nerf, mas... Tudo guardadinho. Isso, bonitinho. Numa parede com o seu nome ali, entendeu? Você vai comprar um monte de munição? Vou, muita munição. Já viu aquele vídeo que eu mostrei pra você da Nerf War? Tipo, eu quero fazer isso aí, mano. Um monte. Tipo, a casa vai estar bugada. Eu vou ter que pagar alguém só pra limpar a casa pra pegar essas Nerf. É mesmo, é mesmo. Ó o Juninho aí. Pra pagar pra ele. Aí, Juninho, ó. Tipo, vim tão... Nossa, rapidão. Enfim, molecada. A gente vai entrar no Mercado Livre agora. E os meus amigos... Eu quero que tem mais buraquinho. Não tem problema. Você escolhe o que você quer ali, vejo? Então, vamos pra internet escolher os novos presentes, meus amigos. Bom, galera. Seguinte. Coloquei os dois aqui agora. Eu já tava aqui já. Tô com o celular. Tá, vou escolher. Vocês vão passando. A telinha tá passando pra vocês aí. Vai. O que você pensa? Nerf, mas cara... Nossa, você tem que entender o seguinte. Vai ter uma... Não, vai ter uma guerra de Nerf. Vocês tem que pensar na arma de vocês. É a arma de brigar de vocês. Vai criar uma bazuca. O Renan, eu queria comprar a bazuca, mas é um tiro só. É um míssil. Mas se acertar, ele me derruba. Foi a mesma coisa que eu ia louco. É, foi a mesma coisa. Aí o Renan viu a Scar lá e ele pegou a Scar. Vai. Tá baixando aí, Boquinho. Tá aparecendo pra vocês aí. Essa é a de pedido de lançar d'arv. Será que tá daqui? É Nerf, tia. É, mas ela tira um por vez, tá vendo? É bem fraquinha. É bem fraquinha. Você tem que pegar um... Tem que ser da marca Nerf mesmo, que o povo original ainda apagado. É, mano. Pode ser. Mil real. Então eu vou escrever aqui, ó. Escreve. Nerf, Nerf. É Nerf da marca Nerf. Vai, Boca! Ó a K47. A K47 é o forte do... Ó a K47 é o Nerf e Fortnite, que vai aparecer umas legais. Isso. Esse cara parece que não sabe pesquisar. Ah, nunca comprei Nerf. Ó. O Renan pegou essa. Caralho, cara. Caralho. Olha que é a bazuca, Renan. Ô, Léo. Ah, não. É, só tem um tiro, entendeu? Na hora da briga você vai ficar com um tiro só. É, taca a bazuca na cabeça. Taca a bazuca. Ó. Essa é legal. Ah, essa arminha no Fortnite é boa. É, tipo assim, você tem que entender que você não vai ter só. Só quatro balas. Você vai ter um arsenal de balas. É, vem, vem, vem. Essa é o Renan ou a dessa? É, o Renan já pegou essa. Se você quiser uma igual, não posso. Não, não. Cara, não percebi. Aqui é a amarela. Eu quero aquela. Ô, o Gui pegou essa. Ô, chifre. Mas vocês pegam tudo. A gravidade inteira. Chifre, bebezinha. E, Gui, continuãozinho. É, galera. É difícil. É difícil. Tem muito. Passa aí a nerf, o Gui. Nossa, vai ser nervosa. Eu vou querer essa aqui. É uma doze? É como se fosse uma doze? Exato. Bom, eu vou deixar essa salva. Tá. Tem que só deixar assim. Já tá no nome da bola da horta. Tá tudo certinho. Então é essa sua. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver outra. Para, galera. Ai, vou ficar... Morra! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Ó, tem aquela ali que o Botei passou. Eu vou ver de novo. É eu. Ah, você não escolheu ainda, Roquinha. É difícil, é difícil. Ali, ó. Essa aqui é boa. Aqui é um... Che aí, traz para o tio dela aí. É aquela mesmo, Che aí. Que ela lá? É, é. Então, tá. Eu vou voltar aqui, ó. O Boquinha escolheu... Uma doze. Uma doze bonita. Cadê aquela doze? Aqui, ó. Essa aqui, ó. O que? Acabou de escolher essa aqui, ó. Sai de dois? É nerf mesmo, original. Sai de dois em dois. Sai de dois em dois. Só que ele tem um monte de bala. É mesmo? Uma carreta. Então, tá. O Boquinha já escolheu a nerf dele. Então é essa aqui. Leva. Vai para lá, Chibro. Deixa eu escolher. Escolhe uma baratinha, para o Léo. Deixa eu ver aqui um congito aqui. Um dos vintal. Bota, Bota. Senta no... Embaixo. Embaixo. Vamos lá. Vai para lá. Nossa, Boninha, você está pesado. Vai, Léo. Vai baixando aí. O Léo vai escolher a dele. Nossa! Ah, não. Eu quero essa. Eu quero essa. Nossa, essa é legal. Nossa! Todo mundo querendo ver, ó. Essa é bonita, Léo. Nossa, é nerd. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Nossa! Eu quero esse kit. Essa é pequenininha. Eu já comprei um desse. É uma bosta. Só serve um crininho. Não tem para nós. Não vai servir nunca. Você comprou uma dessa, né? Aham. Eu acho que eu vou querer aquele lá que está lá em cima. Você é bonita? Ah, não gostei. Nossa, esse aqui é um viado. Nossa! Nossa, porra, viado. Olha isso. Olha aqui atrás. Não é para você clicar. Eu vou te fazer uma panela minha foto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, viado. Essa é boa também. Esse aqui é legal, hein. Deixa eu ver como que é certo. Como que é tiro, tá? Não, não vai apertar o gatinho. Ah, sai de três em... A minha sai de três em três. Deixa eu ver aquela outra lá que eu acho que eu vou pegar aquela outra lá. Sai fora, ô beijoso. Ah, parece que quando eu fui procurar, não tinha. Minha amiga. Uh, olha esse aqui, os recomendados. Deixa eu ver esse aqui. Parece uma bazuca. Nossa, é zumbi. É de zumbi. Oh! Sai, olha só. Sai, cara. Sai daqui, irmão. Quero ver, cara. Mano, essa é nervosa. Essa é de zumbi. Mano, as nerfs de zumbi é muito boa. Olha, ela desmota. É, essa aí é de depois que o Renato já usou. E aí, Léo? Não, mano, olha essa nerf, viado. De zumbi? Será que ela é boa? Mano, é boa, viado. Será que ela monta um tiro, tipo... Sai. Tipo uma atrás da outra, assim? Já é boa, é boa. É uma nerf... Galera, comenta agora o que vocês acharam dessa nerf de zumbi que o Léo acabou de pegar aqui, ó. Ó, tem a nerf de zumbi que eu achei legal. Então, vamos tirar um print dela aqui. E aí, pode tirar. Ó, um print dela e o outro aqui. E essa aqui, ó. Essa aqui mesmo que você... É essa aqui, ó. Ocorona. Ocorona. Ah, não, não acho que não. É, não, não acho que não. Ah, a primeira ali, ó. Essa é bonita também, mano. Mano. E aí, o... É, mano, as duas é bonita. A outra é mais da hora. Você quer que eu mande? A que solta de... De três em três. Não, a de... Minha, a doze solta é de dois em dois, sim. A gente não liga pra só a doze. Vai, Léo. Você escolhe. Ah, eu vou querer aquela de zumbi que é mais caro. A de zumbi? É. E o Boquinha, a sua, aquela lá mesmo ou você quer trocar por essa aqui, Boca? A minha mesmo. Aquela lá mesmo? Então tá escolhido, moleque. Aí, aquela lá. Pronto. Atira nele, atira nele. Rapaziada, é o seguinte. Os moleque acabaram de escolher a Nerf. O meu editor tá colocando pra vocês aqui do lado a fotinha. Mano, de verdade. A do Léo... É a mais bonita. É, a do Renan, eu acho que, de boniteza, a do Renan ganhou até agora. É a minha mesmo. Não, a sua... A mais funcional é a minha. A minha é assim, ó. Eu vou atirar de dois em dois, sim. Não, a do Boquinha é legal. A do Boquinha também é legal, mano. São tipo assim, são um Nerf, vocês viram que são Nerf. Tipo assim, eu e quem entrou num site, né, Boteca? Apareceu Nerf. Sai de fora daí, ó. Apareceu Nerf tipo de R$ 1.500, só que não tem necessidade, né? Porque, igual eu falei, eu já comprei algumas coisas, caras de Nerf, que vão chegar pra gente poder fazer as guerras, tá ligado? Que é o que vai ser, tipo, o mais legal do vídeo vai ser as guerras. Léo, parabéns. Tá apresentão de verdade, mas, igual eu falei, eu vou cuidar pra não quebrar. Então, chegou, brincou, me devolve que eu vou guardar no quartinho das Nerf. Fechou? Satisfeito, Boca? Mano, uma terçona dessa ganhando um presente assim? Ô, louco. Amanhã esfarou. Olha, Guia, você já escolheu, o Renan já escolheu, os moleques... Mano, olha o que os moleques escolheu, legal. Não, mas a minha é... O Simples ganha do Bem Bolado. Não, a sua acha que é do Fortnite, mano. Ah, minha do Fortnite. Não, eu queria uma do Free Fire, mas não tem. Não tem, não tem, já procurei do Free Fire. Vou personalizar. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que, na verdade, vocês tenham gostando dessa ideia que eu tô tendo, tá? Isso aqui é só o começo do projeto, tá? De tudo o que vai acontecer. Vocês vão ver que vai vir muita guerra de Nerf na Casa Nova. Principalmente na Casa Nova. E, mano, eu tô muito feliz, tá ligado? Tô muito feliz de poder voltar com esse conteúdo. É uma coisa que eu amo demais. Eu gosto de brincar com essa Nerf. Eu acho muito legal. Nos Estados Unidos tem muito mais opção. Se um dia eu for pros Estados Unidos, eu juro pra vocês que eu compro 10 mil reais em Nerf. Porque, mano, eu gosto, tá ligado? Eu quero fazer o meu quartinho de Nerf pra guardar as Nerf dos moleques. Pra toda vez que a gente for brincar, mano, tá ligado? Eu tenho as Nerf novinhas. Eu quero comprar muita bala. Eu quero entupetar a casa de bala de Nerf. E, claro, fazer o filme que eu falei pra vocês. Que é igual desse menino dos Estados Unidos aí, que é Nerf War. Depois escreve assim no YouTube, Nerf War, que vocês vão ver. Ele cata Nerf assim, ó. Em primeira pessoa, daí ele rende as pessoas, ele mata as pessoas. E, mano... É incrível, tá ligado? É muito massa. Quero fazer isso em vários lugares e é isso. Não sai daí, não. Não sai. Não sai daí ainda, não. Porque eu tenho um recado pra dar pra vocês. Apenas aqui, não. Ó, se sair, vai tomar fumbada. Se sair... Ó, ó, ó. Ó. Tá tirando? Tá tirando? Ó. Ai, ai. Travou. Ó, ó. 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 Travou. Desenham aqui. Rapaziada, não sai ainda, não. Que eu tenho um grande recado pra vocês pra dar aqui sobre o site da Blaze. Bom, galera. Já tá aparecendo pra vocês. Não vai não me dar. Vocês tá ligado? Todo mês vai ter que ter aqui, tá ligado? Porque a Blaze é a nossa patrocinadora oficial. E é o seguinte. Eu já tô dentro do site da Blaze. Tá aparecendo pra vocês. Só que é o seguinte. O site da Blaze é apenas para maiores de 18 anos. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Como eu faço pra ganhar dinheiro. Sentadinha aqui na minha cadeira. Beleza? O que você precisa saber? O site da Blaze tem dois modos, tá? Vamos lá. Você já tá ligado, né? O modo Crash que é esse aqui, ó. Que tem um gráfico. Esse gráfico que ele vai subir. Ele vai subir. Olha lá. Crashou. Ou seja, você precisa tirar o seu dinheiro antes que ele crash. Entendeu? Antes que ele pare. Feito isso, você ganha dinheiro, beleza? Se crashar antes, aí perde, tá? Então tem que crashar antes dele parar. Beleza? Temos aqui do lado também o modo Double. O modo Double é um modo de roletas, beleza? O modo de roletas que aqui você vai ver que tem a cor vermelha, cor branca, cor cinza. Vermelho e cinza, multiplica por duas vezes. Ou seja, se você apostou mil, você ganharia o dobro. Ou seja, ganharia dois mil. Se cair no branco, aí multiplica por quatorze vezes. Ou seja, se você apostou mil, quanto que você ganha? Quatorze mil. Ou seja, é muito dinheiro, tá ligado? Então é assim que funciona. Coloca a quantidade, a roleta vai girar. Escolheu a cor vermelha. Se cair na cor vermelha, você ganha, beleza? Esse aqui é o modo Double. Thiago, e como faço pra mim colocar dinheiro agora dentro do site e começar a ganhar dinheiro de verdade? Muito simples. Você vem aqui nessa abinha aqui, ó. Em depositar. E você vai ver que tem várias formas de você fazer seu pagamento. Como boletos, bitcoins. Mas o mais recomendado agora pra você é pelo Pix ou pelo cartão de débito, beleza? Que o dinheiro cai na hora. Vamos fazer um aqui. Vamos para o modo Crash, que é o modo que eu mais gosto. E vamos lá. Já vou começar bem aqui. Já tô com uma grana legal de novo. Eu já vou começar com R$2.000, beleza? Estamos com R$14.812. Vamos ver até o final quanta gente consegue ganhar, beleza? Eu quero sair daqui no mínimo com R$24.000, beleza? Vambora. R$2.000 colocados. Bom, galera. Seguinte. Vai começar essa aqui agora. Porém, eu sempre olho os anteriores aqui embaixo, tá? Inclusive tem um... Olha lá, ó. Se eu tivesse ido, ó. Eu não ia ganhar porque crashou em um, tá ligado? Então eu espero. Eu sempre analiso. Vou esperar isso aqui também. Enquanto isso, você vem aqui no chat, ó. Olha que legal. Ó, a galera conversando aqui, tirando as dúvidas. Então pelo chat você consegue tirar todas as suas dúvidas, tá? Tanto com o pessoal que tá aqui online agora, como também, né, pelo pessoal que cuida aqui do site da Blitz, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver pra quanto que vai subir agora. Subiu bem, tá? Quando passa de dois, você já pode ter certeza que dá pra ganhar, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Começar. Comecei. Ai, meu Deus do céu. Lembrando que aqui do lado você pode acompanhar o tanto que você tá ganhando, tá? Você retira a hora que você quiser. Ó, ganhei mil. Vai, 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 vai. Dois. Passa de dois. Passa de dois pra mim saber com onde que eu vou tirar. Vai, vai, vai. Ganhei dois mil. Bora, sobe, sobe pra três. Pra três, pra três. Vai, 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 vai. Ganhei dois mil. Ganhei três mil. Três mil. Três mil. Vai, 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 vai. Três, 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 três. Tirei. Tirei. E o que que é isso, moleque? Seis mil duzentos e vinte reais. Ou seja, acabei de ganhar quatro mil. E olha lá, crashou em cinco ponto vinte e sete. Galera, ó. Lembrando a todo mundo, tá aqui no primeiro link da descrição, você tem o meu bônus de boas-vindas. O que que esse bônus de boas-vindas ele vai te dar? Ele vai te dar o dobro do que você colocar, beleza? Se você depositar cem, você ganha duzentos. Se você depositar mil, você ganha dois mil. Ou seja, você ganha o dobro do que você depositar, beleza? Então, galera, é o seguinte. Modo crash. Mano, top, tá? Já estamos com dezessete mil. Vamos aqui, ó, pro modo de roletas, que é o modo double, tá? Mesmo esquema, tá? Quantidade, vou colocar dois mil. Mesma coisa. Os anteriores... Olha, caiu uma no branco aqui nos anteriores, ó. Só que eu vou no vermelho, tá? Eu vou no vermelho, tá? Tenho certeza que a roleta vai parar no vermelho. Se cair no vermelho, a gente dobra o valor do que eu acabei de apostar, beleza? Ó, caiu no vermelho, ó. Tá, mas eu não apostei, ó. Tá no vermelhinho, tá? Então, vamos mais uma? No vermelho, vocês confiam? Bora. Vermelho, vou esperar aqui começar. Treze, doze, ó. Dezessete mil e trinta e dois, menos dois mil. Quinze mil e trinta e dois, beleza? Dinheiro retirado da conta. Rubem, Rubem, né? Rubem os tambores e bora. Vai, moleque. É agora. Boleta girou. Vem vermelho, vem vermelho, vem vermelho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ó, moleque. Se mó da roleta. Mano, que f*** demais. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou mais dois mil, que a roleta vai cair. Mano, vermelho, beleza? Dois vermelhos aqui seguidos. Um branco. Eu vou apostar mais dois mil na roleta de novo. E, galera, eu já vou quase chegar onde eu quero hoje. Ó, saiu. Tá, a gente tá com os dezessete ainda de novo. Ou seja, tá top Mesmo que a gente perca aqui agora Vamos lá, vamos lá, vem vermelho, vem vermelho Caraca Bom, galera, ó Ai, meu Deus do céu A gente precisa recuperar Vamos lá, começar Baixou pra 15 Vem vermelho Vem vermelho, vem vermelho Vermelhinho, vermelhinho, vai, vai Que é um no vermelho, que é um no branco, que é um no preto, que é um no vermelho Vai no vermelho Boa, moleque Voltamos pra 19, mas Eu vou voltar pro meu modo crash de novo Mais uma vez com vocês, vamos à saideira Vamos atingir aqui, ó, 24 mil reais Nessa aposta aqui de hoje, vamos lá, galera Modo crash, pra eu chegar Eu vou ter que aumentar o valor, tá Então eu vou colocar 3 mil Tá, e vamos Vamos apostar, 3 mil reais Saiu da conta, vamos lá Cruzar o dedo, ó Já ganhei mil Mil Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Pelo menos 2 Vai, 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 vai 2 mil 3 mil Vai, vai, 2, 2, 2, 2 Vem, 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 vem Beleza, moleque 22 Caraca, mano Dá pra ir mais um Dá pra ir mais um Vou mais um no modo crash Tá, não esquece, beleza De você adquirir agora o meu bônus de boas-vindas E, mano, vamos embora Mais uma, mais uma, mais uma Bem rapidinho, bom, galera, vamos lá A última, hein? Saideira, como eu gosto De dizer Vamos lá, vamos lá, vamos lá, é preciso de mais 2 mil Beleza, ó, já ganhei 800 Já ganhei 900, já ganhei 1.400 Já ganhei 1.600 Já era! Já era! Ó, moleque 24312, cê é maluco, mano Bom, galera, tá aí, vocês viram que não É difícil, tá? Tem como ganhar muito dinheiro com os sites da Brades, então clica agora No primeiro link na descrição